Havendo o número regimental, declaro aberta a sexta reunião da comissão mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a medida provisória nº 777 de 2017. Antes de passar a palavra para o relator, eu só queria esclarecer, teve algumas pessoas fazendo crítica a esse presidente sobre a última reunião dessa comissão. Os senhores sabem minha posição sobre esse tema. Quem quer aprovação tem que colocar o quórum. Eu cancelei a reunião passada porque não havia quórum presencial e cancelarei outra se não houver quórum presencial. Então faço questão de esclarecer isso. O problema foi na base do governo que defende a proposta. Mas passo imediatamente a palavra para o relator, o deputado Betinho Gomes, para que proceda a leitura do relatório. Sr. Presidente, caros senadores e senadoras, deputados e deputadas, vou direto ao voto, já que essa comissão há 15 dias tem conhecimento do nosso relatório. O voto do relator. Antes de apreciar o mérito da MP777, de 26 de abril de 2017, e das 40 emendas a ela apresentadas, cumpre-nos preliminarmente verificar o atendimento aos pressupostos de urgência, relevância dos assuntos tratados da medida provisória e analisar a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da matéria submetida ao plenário, além de sua compatibilidade e adequação financeira e orçamentária. Dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência. Preliminamente verificamos que a medida provisória atenda aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência. Da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. No que tange à constitucionalidade, manifestamos-nos pela inconstitucionalidade das emendas nº 11, 12, 13, 14 e 16, por tratarem de temas estranhos ao objeto da medida provisória e análise, e pela constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa da medida provisória da medida provisória nº 777-2017 e das demais emendas a ela apresentadas. Da compatibilidade e adequação orçamentária e financeira. A medida provisória nº 777, de 26 de abril de 2017, não apresenta vícios de incompatibilidade e inadequação orçamentária e financeira, uma vez que não cria novas despesas para a União, nem tampouco estabelece benefícios fiscais que impliquem renúncia de receitas. Nos termos da nota técnica nº 19 da Constitucionalidade de Orçamento e Fiscalização da Câmara dos Deputados, com base na determinação contida no art. 19 da Resolução nº 01, 2002, do Congresso Nacional, do ponto de vista orçamentário e financeiro, a MP nº 777-2017 não fere o ordenamento jurídico pátrio em vigor. Com relação às emendas apresentadas, as emendas nº 1, 2, 1, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 36 encontram-se em desacordo com a legislação que rege o controle das finanças públicas, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101-2000, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A medida provisória nº 777-2017 e as demais emendas não apresentam vícios de incompatibilidade e inadequação orçamentária e financeira, uma vez que nenhuma delas implica renúncia de receita ou aumento de despesas públicas. Ao final do intenso entrechoque de ideias, chegamos à nossa conclusão. Antes de proferirmos nosso voto, porém julgamos indispensável chamar atenção para a essência do que está sendo aqui apreciado. A medida provisória 777-2017, por mais profundo que seja seu alcance, por mais importante que sejam seus efeitos, tem um foco bem restrito. Ela busca apenas suprimir um instrumento específico de política econômica, a taxa de juros de longo prazo, TJLP, um mecanismo de atuação, dentre vários, à disposição das instituições financeiras oficiais federais. Portanto, a análise do mérito desta proposição cinge-se apenas à conveniência de manter ou não este instrumento. Nada além disso, não está em discussão, desta forma, a importância das ações de política industrial. Tampouco está em discussão o papel do BNDES, de tantos e tão bons serviços prestados ao nosso país. Como procuramos mostrar neste voto, acreditamos que a introdução da TLP, por ser uma taxa para financiamento de longo prazo definida por critérios objetivos e conectada ao mercado, trará benefícios econômicos e sociais inestimáveis, contribuirá para o equilíbrio fiscal, aumentará a potência da política econômica, democratizará o crédito, reduzirá a concentração de renda e o caráter regressivo e de vez regional, fomentará o financiamento de longo prazo no mercado financeiro e de capitais, aumentará a produtividade da economia, dará transparência às políticas públicas que lançam mão de subsídios, protegerá o patrimônio do trabalhador. Olha, pessoal, é porque está muito barulho, aqui do lado principalmente a assessoria. Eu queria pedir aqui silêncio, está difícil de escutar o relator. Novamente, Betinho. Muito obrigado, presidente. Protegerá o patrimônio do trabalhador e permitirá a redução consistente das taxas de juros para todos os brasileiros, e não apenas para os que hoje logram acesso aos empréstimos favorecidos. Deve-se observar, no entanto, que a adoção da TLP em nada interferirá com a atuação do BNDES e de outras instituições financeiras por meio de políticas de concessão de crédito subsidiado, as empresas e setores específicos. A medida provisória sob exame não extingue os subsídios. Ela apenas veda a concessão de taxas de juros administrativas inferiores aos custos de financiamento do Tesouro Nacional. Em tese, empréstimos subsidiados pela sociedade se justificam se o retorno social dos empreendimentos beneficiários superar o retorno meramente privado. A adoção da TLP definitivamente não impede a continuidade da política industrial sobre a modalidade de concessão de crédito favorecido. Doravante, entretanto, passasse-se a exigir que todas as aplicações de recursos públicos em ações de política industrial sejam efetivamente analisadas e aprovadas pela sociedade, mediante o exame do orçamento da União pelos parlamentares. A introdução da TLP busca adotar a sociedade de prerrogativa de definir a prioridade de todos os possíveis usos de um escasso dinheiro público. Assim, o auxílio creditício a empresas e setores econômicos considerados estratégicos ou prioritários passará, de agora em diante, a disputar sua alocação no mesmo pé de igualdade com todas as outras possíveis destinações, inclusive saúde, educação, segurança pública, saneamento e assistência social, sem privilégios nem mantos que o tornam invisível para a sociedade. A eliminação dos subsídios implícitos, lembremos, R$ 240 bilhões nos dez últimos anos, é motivada pelo fato de não haver evidência empírica de que os empréstimos a taxas subsidiadas aumentaram o investimento que as empresas fariam se tivessem se financiado a taxas de mercado. Acima de tudo, não há evidência empírica de que a concessão de subsídios a taxas arbitrariamente reduzidas seja a condição necessária e o suficiente para dinamizar o investimento no Brasil. Desta forma, as previsões tão repetidas nos debates e na imprensa de que a eliminação da TJLP levaria ao fim da indústria brasileira não encontram comprovação fática. Gostaríamos de acrescentar mais duas demonstrações empíricas da ausência de correlação entre a concessão de R$ 240 bilhões em juros subsidiados a grandes empresas e o aumento ou até mesmo a manutenção do vigor da indústria brasileira. E aí, no relatório, vocês vão encontrar algumas figuras. A figura 11 mostra o quadro do que se convenciona chamar de desindustrialização da economia brasileira, isto é, a queda da participação da indústria no PIB. Mostra-se, em conjunto, a intensidade dos subsídios oferecidos à indústria, medida pela diferença entre taxa Selic e a TJLP. Como se vê, a diminuição progressiva da parcela de produção nacional proveniente da indústria independente da escala ou da trajetória de variação do benefício concedido. A inocuidade da política de maciça transferência de recursos públicos subsidiados e efetuados pelo BNDES nos últimos dez anos pode ser constatada também sob um prisma internacional. A expressiva oferta de empréstimo subsidiado não foi suficiente para que os investimentos no Brasil crescessem em nível e em taxa superior à dos outros países que não utilizam intensamente esse mecanismo de incentivo. A conclusão principal de todo este quadro, portanto, é que os efeitos benéficos da maciça oferta de subsídios implícitos pelo BNDES não estão claros na melhor das hipóteses. Os custos dessa política, no entanto, são claríssimos. Não são apenas R$ 240 bilhões que, em dez anos, deixaram de ser aplicados na melhoria do bem-estar dos contribuintes e dos trabalhadores. São também os custos intangíveis e, igualmente, nefastos de juros elevados, créditos mais caros para quem mais precisa, maior endividamento público, perda de produtividade, concentração de renda e menor geração de emprego e renda. Em última análise, a aprovação desta medida provisória trará a clássica combinação de imposição de custos concentrados e a concessão de benefícios difusos. A substituição da TJLP pela TLP da forma estipulada pela MP 777-2017 oferece-nos a rara oportunidade de nos livrarmos de distorções que penalizam a maioria para beneficiar uma minoria. Estamos seguros de que a aprovação da matéria redundará em um melhor funcionamento da economia, que, ao final, trará ganhos para toda a sociedade, inclusive para aqueles que, em um primeiro momento, perderão parte de seus privilégios. Antes de concluir, desejamos registrar nosso mais profundo agradecimento a todos aqueles que aceitaram nosso convite e se dedicaram ao debate profícuo e esclarecedor, trazendo-nos informações, opiniões e dados. Estejam certos de que levamos em consideração cada argumento, cada contribuição. Foi-nos um abençoado privilégio ter a relatoria de tão importante proposição. Submitemos nosso parecer ao exame dos ilustres pares nessa comissão especial, com a convicção de que procuramos merecer a elevada responsabilidade que nos foi concedida. Das alterações ao texto da MP proposta pela Relatoria, com o objetivo de aperfeiçoar a técnica legislativa da medida provisória, sugerimos as seguidas alterações em seu texto. Primeiro, para fins de atendimento ao artigo 7 da Lei Complementar 95, de 1998, acrescentamos um artigo inicial que indicará o objeto de lei e respectivo âmbito de aplicação. Em consequência, procedemos à remuneração dos demais artigos. Segundo, decidimos-nos por alterar o capítulo do parágrafo 2 do artigo 2º e acrescentar o parágrafo 3º ao mesmo dispositivo, para tornar mais clara a metodologia de cálculo da TLP. Atendendo à sugestão apresentada em audiência pública, resolvemos-nos por explicitar, no capítulo do artigo 2º, a previsão de que será de três meses anteriormente à definição do componente prefixado da TLP o período de apuração diária das taxas de estrutura a termo de taxa de juros da NTNB, que servirão para esta definição. Ademais, inclui-se no capítulo a especificação de que a taxa de juros prefixada corresponderá à média aritmética simples das taxas diárias. Por sua vez, alteramos o parágrafo 2 do mesmo dispositivo, de modo a evitar as potenciais controvérsias que poderiam ser geradas pela palavra acrescido, constante do texto original. Ao mesmo tempo em que remetemos para o parágrafo 3º, a referência ao critério de variação do IPCA a ser considerado quando do cálculo do primeiro fator de ajuste. 3º, para que não restem dúvidas de que a regulamentação de lei a ser efetuada pelo Executivo deverá obedecer às especificidades constantes no texto legal, incluímos esta observação ao final do capítulo do artigo 3º. 4º, o texto da MP traz nos textos do capítulo do artigo 4º e do artigo 5º, redação que nos parece imprecisa. Não há sentido em se estipular que um valor corresponderá à TLP, dado que esta é uma taxa de juros. Mas correto seria, a nosso ver, determinar que tal valor corresponderá à remuneração decorrente da aplicação da TLP. Além disso, julgamos oportuno incluir dispositivo para garantir a manutenção pelo BNDES de suas linhas incentivadas para micro, pequenas e médias empresas, visando a estimular a inovação e a renovação do parque produtivo. Acreditamos, com isso, portanto, que é um aspecto fundamental para as novas perspectivas de atuação do banco, de modo que esse segmento, tão importante para a geração, emprego e renda, não seja afetada durante o período de graduação gradual da implantação da TLP. Pessoal, eu vou pedir novamente silêncio para a gente escutar aqui o relator. O relator está com a palavra. Parece que quando começam a falar, começam a falar todo mundo de uma vez só, e estava impossível. Betinho. Muito obrigado, presidente. Inclusive, essa inclusão desse parágrafo, desse capítulo, foi atendendo à sugestão do senador Armando Monteiro. das emendas apresentadas à Comissão Mixta da medida provisória. Quanto às emendas apresentadas na Comissão Especial, somos pela rejeição de todas as emendas apresentadas. Voto. Pelos motivos acima expostos, votamos, primeiro, pelo atendimento aos pressupostos constitucionais e relevância e urgência da medida provisória 777. Segundo, pela inconstitucionalidade das emendas 11, 12, 13, 14, 16 e pela constitucionalidade, juridicidade e adequação técnica legislativa da medida provisória 777 e das demais emendas a ela apresentadas. Terceiro, pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária das emendas 1, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 36 e pela adequação e compatibilidade financeira e orçamentária da medida provisória nº 777 e das demais emendas. Quarto, no mérito pela rejeição de todas as emendas apresentadas à medida provisória 777 e pela aprovação da medida provisória 777, 2017, na forma do projeto de lei de conversão apresentado em anexo. Esse é o nosso voto, presidente. Peço vista, senhor presidente. Opa! Vista conjunto. Vistas coletivas concedidas. Então, deixa eu... Eu vou chamar para a próxima terça-feira o senador Romero Juca. O senador Romero Juca, inclusive, hoje anunciou pela manhã que seria terça pela manhã. Eu digo que o senador Romero Juca é um senador muito atuante, líder do governo, mas eu ainda sou o presidente dessa comissão. O senador Romero Juca é tratado aqui como ministro oculto do planejamento. Mas, nesse caso, quem pauta é o presidente. Eu vou pautar, devo pautar terça-feira à tarde. Alguma consideração? Não, vou pautar terça-feira à tarde. Próxima terça. Próxima terça à tarde. Presidente, só uma sugestão. Presidente, definir. Só uma sugestão, modesta sugestão desse relator. Já que nós estamos aqui entrando numa reta final de comissão especial, eu queria sugerir, com base no artigo 108 do Regimento Externo do Senado, que nós fizéssemos apenas a suspensão da reunião de hoje e retomássemos já com o coro garantido para a próxima reunião. Eu quero sustentar que nós encerremos a sessão. E quero fazer um apelo, presidente, que nós possamos sentar, sei da disposição de negociação do governo. O governo não precisa extinguir um instrumento tão importante para o desenvolvimento econômico do país. Ele pode estipular uma taxa módica da sua conveniência ou de mercado, baseada na Selic, para não ter que criar em outra oportunidade. É só não usar a TJLP como instrumento que era utilizado pelo governo anterior. Acho que suspender dá margem a não ter espaço para negociação. Por isso, eu acho que a reunião deve ser encerrada. Obrigado, presidente. Peronde, depois eu vou encaminhar e encerrar. Peronde. Eu fico surpreso que o PT erra de novo. Ele fica sempre com os mamadores do sistema, fica sempre com os ricos. Na reforma da Previdência, ele fica com a opulente egoísta corporação pública. E agora, que nós estamos retomando o poder para definir subsídio, nós parlamentares, e tirar o poder de uma casta técnica do BNDES, que aumenta os subsídios brutalmente sem nos consultar. E o FAT com prejuízo, e isso aqui vai no mínimo, sobraram ali que vem 100 bilhões de reais, que vai deixar de sair do Tesouro. O PT faz a crítica. A gente respeita a crítica. Vocês podem continuar errando e nós vamos continuar acertando. Muito obrigado. Só fiz um apelo por acordo. Senhor presidente, só para fazer aqui uma observação. Não, eu quero uma forma agressiva. Eu quero responder o deputado Peronde. Não, mas eu queria fazer um ajuste no que disse o deputado Peronde. É dizer o seguinte, nós vamos trazer para o Congresso a transparência na questão do subsídio. Quem concede o subsídio, nesse caso do TJLP, não é a caixa do BNDES, servidor do BNDES. É o ministro da Fazenda, é o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central que fixam a TJLP. Então nós vamos trazer para o Congresso para dar transparência. Mas nós vamos discutir essa matéria até terça-feira, depois da audiência. Antes de encerrar a reunião, eu só queria dizer da CISBeronde, aqui não está discutindo o PT. Vossa Excelência, que é um dos líderes do... O senhor quer discutir o PT? O senhor hoje tem que falar da meta, do rombo fiscal, que aumentou 20 e tantos bi. E os senhores afastaram a presidenta da República por isso. Eu não vou aceitar a provocação. Eu como presidente aqui, eu como presidente não vou aceitar a provocação. Eu não vou aceitar a provocação. Se os senhores querem conduzir dessa forma, se os senhores querem conduzir dessa forma, porque quem hoje tem que dar explicação é esse governo. Mas nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião e convocarei para a próxima terça-feira. Obrigado.